Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo! Chegamos a mais uma aula de japonês e eu vi que vocês estavam loucos para aprender porque toda hora alguém estava me cobrando. Então, dessa vez, a gente vai aprender a família do T. Na verdade, a família do TA. TA, TI, TSU, TE, TO, do alfabeto hiragana. Letra TA. Primeiro, segundo, terceiro, quarto passo. Letra ti Primeiro, segundo Letra chu Letra te Letra to Primeiro, segundo Agora vamos às palavras que a gente consegue formar utilizando essas letras que a gente aprendeu mais as letras das aulas passadas Vamos lá? Tate Altura, vertical Uchi Interior Lar Kutu Sapatos, calçados Toki Tempo, hora Tsukue Carteira, mesa Tokei Relógio Takai Alto, elevado, caro Satou Açúcar Chikatetsu Metrô Sugii Seguinte, próximo Chigau Diferente, incorreto Zeytaco Luxo Suntosidade Bom pessoal, então essas daí são as palavrinhas de hoje Espero que vocês estejam treinando E por favor não esqueçam de treinar as aulas passadas Senão vocês esquecem a letra E se vocês esquecerem uma das letrinhas Daí vocês já sentem dificuldade de aprender as palavras que eu ensino no final de cada aula Então pessoal, espero que estejam treinando E já tem mais coisas aí para vocês praticarem É isso, se gostaram do vídeo Clique em gostei porque ajuda muito, muito o canal Comenta aqui embaixo porque eu adoro ler os comentários de vocês E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau